Paredão do treme, treme, a ciranha tá fudendo, a ciranha tá fudendo, tá fudendo Gui de Bruninho, MBC, o mais blanco desse bem Esse é o VTJ, esse bicho é muito bom, é o canal VT dos Bairros, só manda ela avançar Tá fudendo, tá fudendo, vai tomar raio, tá fudendo Paredão do treme, treme, a ciranha tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo Paredão do treme, tá fudendo, 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 vai tomar raio Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa, então chupa, então chupa, então chupa Paredão do treme, treme, a ciranha tá fudendo, a ciranha tá fudendo, tá fudendo Gui de Bruninho, MBC, o mais blanco desse bem Tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo, vai tomar raio Tá fudendo, paredão do treme, a ciranha tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo Esse bicho é muito bom, tá fudendo, 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 vai tomar raio Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa